A história do peregrino vem porque eu ando muito, eu viajo muito. Ninguém na história da religião africana no Brasil viaja tanto quanto eu, não viaja. Eu acho que eu passo mais tempo dentro de avião do que dentro da minha cama. Porque eu viajo muito, eu gosto de fazer os trabalhos olho no olho, eu gosto de olhar para o cliente, eu gosto de sentir o que o cliente está sentindo e isso ajuda muito para o resultado. Então quando alguém me diz, olha, eu preciso que você venha para a Europa, eu preciso que você venha para algum país, eu vou, é o que eu gosto. Eu gosto de sentir, eu gosto de trocar a energia. Nada mais ajuda num trabalho do que a energia do cliente ali. E se me falarem para mim que lá na África tem um material bom em tal lugar, eu vou buscar. Se falarem para mim que no mercado das bruxas em La Paz tem algo novo, eu vou buscar. Eu acho importante fazer essa nova conexão. Por isso peregrino, porque eu viajo muito.